Vereador Vardo da Loteca, isso aí é novinha em folha, hein? Vardo da Loteca, vereador de Itabaiana. E por que ele é conhecido como Vardo da Loteca? Da Loteca é porque ganhou de uma vez só na loteria 900 mil reais, é sério, 900 mil reais. Aí ele resolveu discursar, disse que quer ser candidato a prefeito de Itabaiana, aí vou botar porque não é pra pagando eleitoral antecipada, porque a gente vai ter eleição só em 2022 para prefeito. Disse lá algumas coisas, ele disse, olha, se eu perder assim, assim, eu me suicido. Eu me suicido. Mas me suicido é o tom do vemo suicidar. Do vemo suicidar, eu me suicido. Aí completou, eu me suicido na ponta do lado da barriga. Mas me suicido. Bote Vardo, o incomparável, mas bote Vardo agora. E não se engane, vou entrar, se eu entrar, se Luciano não for candidato, ele não lança ninguém. Porque se lançar, eu estou lançado. Não tenha dúvida. Agora eu vou botar pegando. Me aguarde. Agora ele sendo candidato, eu não sou. Sou candidato a prefeito de Itabaiana. Não tenha dúvida. Para a candidata, eu não estou vendo de quem ganhar aí. Eu nem vejo. Se eu perder, se eu perder com a diferença, com todo o respeito que eu tenho, que Roberto perdeu, eu pulo da ponta do Vasco a Barrir. É. Perder com aquela diferença, eu pulo da ponta do Vasco a Barrir. É, eu me suicido. Antes que ele se suicida. Antes que ele se suicida. Antes que ele se suicida. Vota no ponto de novo. Ele diz que vai pular na ponta do Vasco a Barrir. Vai pular na ponta do Vasco a Barrir. E diz que vai se suicidar. Senhor meu Deus, quanta falta. Vota para agora. E não se engane, vou entrar, se eu entrar, se Luciano não for candidato, ele não lança ninguém. Porque se lançar, eu estou lançado. Não tenha dúvida. Agora eu vou botar pegando. Me aguarde. Agora ele sendo candidato, eu não sou. Sou candidato a prefeito de Itabaiana. Não tenha dúvida. Pré-candidato. Eu não estou vendo de quem ganhar aí. Eu nem vejo. Se eu perder, se eu perder com a diferença, com todo o respeito que eu tenho, que Roberto perdeu, eu pulo da ponta do Vasco a Barrir. É. Perder com aquela diferença, eu pulo da ponta do Vasco a Barrir. É. Eu me suicido. Eu me suicido. Eu me suicido. Eu me suicido. Eu 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 suicido. Obrigado.